Bom dia, eu sou a Carolina Simão Sabino, eu fiz a minha faculdade na UDESC, no CAVE, e logo em seguida eu ingressei na residência, na área de clínica cirúrgica de pequenos animais. O tema sobre o qual vou falar hoje é indicações de cesareano nos casos de distocia em cães e gatos. Qual seria a abordagem? Estou dando uma introdução, eu escolhi esse tema porque é um tema muito presente na rotina médica veterinária e também muito importante, principalmente para vocês estudantes que logo serão atuantes, poderão atuar em plantões ou até mesmo na rotina de clínica e podem acabar ficando com algumas dúvidas. Será que eu já indico uma cesareana? Será que eu primeiro tento o tratamento clínico? Ou será que já é uma cesareana de emergência? Tem que fazer o mais rápido possível. Então eu escolhi esse tema para tentar clarear a visão de vocês sobre o assunto. Dá uma introdução sobre o assunto. Para entender sobre distocia, nós precisamos entender sobre os mecanismos hormonais do parto eutóxico. O parto eutóxico é aquele parto natural, que vai ocorrer de maneira natural sem precisar de nenhum auxílio veterinário. A progesterona é um hormônio que tem a função de manutenção da gestação. Então quando vai iniciar o parto, essa progesterona irá diminuir. Esse hormônio é muito importante para vocês entenderem os slides posteriores, tá? Então gravem bem progesterona, a função é a manutenção da gestação e no início do parto o nível vai estar diminuindo. Já o estrógeno, ele tem a função de sensibilizar o endométrio à ação da ocitocina. Então ele vai estar aumentado. A ocitocina faz a contração uterina. Então ela também vai estar aumentada para contrair esse útero e expulsar o feto. Já a relaxina, ela é responsável pelo relaxamento da pelve e do canal do parto. Ela também vai estar aumentada. Os corticórdios maternos, eles estimulam a maturação fetal. Eles aumentam e indicam que o feto está maturo. E os corticórdios fetais, eles indicam o trabalho de parto. Então no início do parto ele vai estar aumentado. Então quem estimula o início do parto é o feto, que libera cortisol, os corticórdios fetais, iniciando o trabalho de parto, desencadeando o parto propriamente dito. A prostaglandina, ela faz a destruição do corpo lúteo. Então ela também vai estar aumentada. O parto eutóxico, como já expliquei, é aquele parto normal, parto natural. Não precisa de nenhum auxílio. Ele ocorre de maneira espontânea. E ele é composto por três fases. Sendo que a primeira fase é a que ocorre mudança comportamental do animal. Então isso você já pode descobrir através da anamnese, conversando com o tutor. E perguntando se esse animal teve alguma mudança de comportamento. Como por exemplo, eles começam a cavar, começam a preparar o ninho. Eles procuram um local seguro, que eles se sentem seguros. Um local calmo, sem muito barulho, sem muita interferência. Além disso, eles perdem o apetite. Então eles recusam a comida. As cadelas iniciam essa fase 24 horas após a diminuição da concentração cérica de progesterona. Foi o que eu comentei no primeiro slide. Então a progesterona vai diminuir, porque ela faz a manutenção da gestação. Alguns locais fazem esse controle da progesterona. Fazer a mensuração da concentração cérica de progesterona. Quando ela se encontra menor que 2 a 5 nanogramas por ml, 5 delas. Já quer dizer que em 24 horas vai iniciar a primeira fase do parto. Seria aquela fase com mudança comportamental. E outra forma de mensurar seria através da temperatura retal. Que vai estar menor do que 37,7 quando se inicia essa primeira fase do parto. Nas cadelas, essa fase tem uma duração de 12 a 24 horas. Já nas gatas, essa fase inicia 24 horas após os níveis de progesterona estarem abaixo de 2 nanogramas por ml. E essa duração varia de 4 a 24 horas. Então quer dizer que a primeira fase, essa mudança de comportamento na gata, pode durar apenas 4 horas. Como pode durar 24 horas. Então é um período bem abrangente. Essa primeira fase, ela é caracterizada pela dilatação da cervix e por uma descarga vaginal clara e aquosa. Isso é muito importante, tá? Uma descarga vaginal clara e aquosa. Na segunda fase, se observa as contrações abdominais. Então é outra coisa que você pode perguntar na sua anamnese. Se o tutor percebeu se ela está tendo contrações abdominais. Ou se ela ainda está na primeira fase, né? Se ela teve aquela mudança comportamental. Nessa segunda fase, vai ocorrer o reflexo de Ferguson. Que ocorre quando o feto se insinua no canal de parto. Então ele estimula a parede dorsal da vagina. Que faz esse reflexo. Que vai estimular o hipotálamo a liberar o citocina. Que lembra? O citocina faz o que? Faz a contração uterina. Então vai desencadear o parto. O intervalo entre os filhotes normal dura entre 1 a 2 horas. Então pode nascer um filhote. Depois de 1 hora, nascer um outro filhote. E a duração do parto pode levar até 24 horas. Essa duração é bem flexível. Porque se o intervalo entre os filhotes for de 1 hora, por exemplo. A duração do parto vai ser menor do que se o intervalo for de 2 horas, por exemplo. Então aqui, só para exemplificar. Já nasceram dois filhotinhos. E tem um feto aqui insinuado no canal de parto. Pode observar que a membrana é transparente. É clarinha. Isso é o normal. Por exemplo, aqui no gatinho. Acabou de nascer. E a terceira fase do parto normal é quando ocorre a expulsão dos anexos fetais. É uma fase que é intercalada com o parto. O que não pode acontecer é ter a expulsão dos anexos fetais e não ter a expulsão do feto. Porque o que a placenta faz? A placenta faz a nutrição desse feto. Então, se a placenta sair e o feto está lá em cima, é indicativo que o feto está lá em cima em sofrimento fetal. Certo? Então, a gente espera normalmente 15 minutos que o anexo fetal for expulso. O feto tem que ser expulso. Então, esperar aí no máximo 15 minutos. E, além disso, como a placenta é nutritiva, é natural algumas fêmeas, inclusive, se alimentarem dessa placenta. Que acaba saindo. Então, o que seria a distocia? Seria a dificuldade em expulsar naturalmente os filhotes através do canal do parto sem assistência ou auxílio. Ela é mais frequente em cadelas do que em gatas. E algumas raças têm maior incidência de distocia. Como, por exemplo, as raças braxifálicas. Então, aí, os bulldogs, títulos, pugs. Não quer dizer que todos os pugs, por exemplo, terão que fazer cesareana. Às vezes, uma ou outra conseguem parir pelo parto autóxico. Mas, tem uma grande incidência de distocia que realmente vai precisar de uma cesareana. Como que eu vou desconfiar da distocia? O que esse animal vai estar apresentando? Ele vai chorar, vai ficar chamando a atenção do dono. Vai querer ficar mordendo a região vulvar. Mostrando que tem alguma coisa de errado ali. Que ele está com dor. Que está desconfortável. Uma fêmea no seu parto autóxico, ela está ativa. Ela está bem. Nasce o filhote, ela vai lá, limpa o seu filhote, cuida do seu filhote. Então, ela está bem. Quando a fêmea tem distocia, ela está incomodada com aquilo. Porque tem alguma coisa de errado. Outro sintoma é 24 a 36 horas sem nascimento após o início da primeira fase. Por isso que a anamnese é muito importante. Então, se é um tutor que está ali prestando atenção na fêmea, fica muito mais fácil para a gente definir isso. Então, se ela já está com uma mudança comportamental fazendo ninho a mais de 36 horas, já é indicativo que tem alguma coisa de errado. Ou 3 a 6 horas sem nascimento após o início do parto. Então, já tem um feto ali se insinuando, demorou 6, 3, 6 horas e não nasceu nenhum filhote, tem alguma coisa de errado. Ou o intervalo entre um filhote e o outro está mais que 2 horas, já é ligue o alerta. Outra coisa seria a secreção vaginal. Lembra que eu comentei que tem que ser transparente, aquosa? Nas cadelas, quando ocorre útero-verdina, que é uma secreção verde-musgo, já é indicativo de sofrimento fetal. Por exemplo, tem alguma coisa errada. Nas gatas, essa secreção já é mais amarronzada. Então, tem que ficar prestando atenção nesses sinais, né? Além do odor, que acaba sendo mais fétido. Outro sinal é a membrana fetal insinuada por mais de 15 minutos. Foi aquilo que eu expliquei. Saiu os anexos fetais, demorou mais de 15 minutos e não veio o feto. Então, saiu toda a nutrição do feto e o feto ficou lá. Então, ele está em sofrimento fetal. Outra coisa que pode acontecer são alterações sistêmicas. Por exemplo, de morte fetal, de fetos enfisematosos. Em que há liberação de toxinas e esse animal acaba entrando numa sepsis, por exemplo. Que é a toxemia materna. Então, essa fêmea vai estar prostrada, às vezes em decúpto lateral. Que não é característico da fêmea em um parto eutóxico. Está tudo certo, que ela está ativa, está limpando seus filhotes. Então, se ela estiver em decúpto lateral, prostrada, quietinha, quer dizer que está acontecendo alguma coisa de errado ali. Que não é o que deveria estar acontecendo. A distocia, ela pode ser classificada como distocia materna, quando há alguma alteração relacionada à mãe. Ou distocia fetal, quando é uma alteração relacionada ao feto. A distocia materna é quando ocorre, por exemplo, a inércia uterina primária completa ou incompleta. Vou explicar mais na frente. Ou a inércia uterina secundária. Também, quando ocorre o estreitamento do canal pélvico com dilatação insuficiente da via fetal mole ou dura. Então, tem alguma coisa ali que está obstruindo a passagem. Quando ocorre, por exemplo, também a torção uterina. Que o útero está torcido, então o feto também não consegue sair. Quando há prolapso vaginal ou uterino. Também vai estar trancando a passagem do canal pélvico. Antropia dos envoltórios fetais, então vai estar acumulando o arco, o sustocedêmetro vai estar aumentado. Ou obstruções como tumores vaginais. A distocia fetal, então, são alterações relacionadas ao feto que impedem o parto natural. Então, serão defeitos na estática fetal, por exemplo, um feto mal posicionado no canal pélvico. Malformações, fetos muito grandes. Ou quando ocorre morte fetal, fetos enfisematosos, macerados. Ou também quando ocorre insinuação de dois fetos simultaneamente. Então, eles acabam trancando o canal pélvico e não conseguem passar. Então, o que eu falei que eu iria explicar, né, sobre a inércia uterina primária. Isso é muito importante. Isso vai dar um direcionamento para o nosso tratamento, tá? Se trata, então, de uma distocia materna, porque está relacionada à mãe. A inércia uterina primária, ela acontece quando o útero falha e se contrair. Então, não há contração do útero. Isso mesmo em resposta, né, a estímulos endógenos típicos do parto, o útero não vai contrair. Pode ser devido a alguma disfunção nutricional ou disfunção hormonal. Por exemplo, o progestágeno, ele age causando uma inércia uterina primária, tá? Então, por isso que o uso de progestágenos, né, os anticoncepcionais, aumentam a chance de ocorrer uma distocia, tá? Então, ele vai agir nessa etapa. Já a inércia uterina secundária, ocorre a exaustão do miométrio. Então, esse útero, ele está contraindo. Mas, tem alguma coisa obstruindo esse canal. Então, o útero contrai, mas devido a causas obstrutivas do canal do parto, esse feto não consegue sair expulso, tá? Pode ser devido a dilatação insuficiente, tumores, fetos na via fetal ou uma distocia fetal entre a uterina, tá? Essa diferenciação entre inércia uterina primária e secundária é bem importante na hora de escolher o seu tratamento, tá? Então, o seu diagnóstico vai ser baseado numa anamnese rigorosa. É muito importante, né? Principalmente aqueles tutores que são bem atenciosos, sabem quando que ocorreu a cópula, quando que foi o início da gestação, né? O tempo de gestação, o normal aí entre 58 e 68 dias. Então, isso é muito importante. Pra gente saber se já está realmente no final da gestação, se não está. Perguntar pro tutor como é que está, teve mudança de comportamento, não teve. Se o animal já está com contração abdominal, pra poder direcionar. Se o animal tem contração abdominal, já está ali na segunda fase do parto, tá? Ou ele ainda está na mudança comportamental, não teve nenhuma contração aí. Então, isso é bem importante pra direcionar o nosso tratamento, tá? Outra coisa que podemos avaliar é a temperatura retal, como foi dito anteriormente. Então, se a temperatura já está abaixo de 37,7 graus, é indicativo que já começou a primeira fase do parto, tá? Além disso, fazer uma inspeção, uma palpação, no exame geral, né? Do animal, se é uma palpação, vai se sentir, dá pra fazer uma percussão abdominal, né? Se tiver efeto enfisematoso, vai ter uma percussão timpânica, por exemplo. Então, é bem importante fazer a inspeção, avaliar a parte de vagina, de vulva, tá? E essa parte é muito importante. O toque vaginal, ele vai avaliar o reflexo de ferro. Lembra que eu comentei com vocês que quando o feto está insinuado no canal de parto, ele vai desencadear um reflexo à liberação de diocitocina? Então, nós podemos verificar esse reflexo através do toque vaginal. Um dedo enluvado, lubrificado, é só tocar a parede dorsal da vulva. Se houver a contração do útero e do abdômen, quer dizer que o reflexo está positivo ou presente. Então, está tendo contração desse útero, tá? Se não contrair, o reflexo é negativo ou ausente. É um reflexo muito importante que vai direcionar o nosso tratamento. No raio-x, ele é mais usado até no pré-natal, né? Em que pode-se avaliar a quantidade de fetos. Então, se é um animal que já tem um raio-x de pré-natal, você já sabe quantos fetos tinha ali, né? Então, se tinha quatro e nasceram apenas três, você sabe que tem um ali que está demorando para nascer. Passou de seis horas, o intervalo entre os filhotos ele não nasceu. Então, já acende o alerta, já é um indicativo, né? Mas ele pode também ser utilizado para se ver o tamanho dos fetos, né? E da ninhada. Então, dá para avaliar, inclusive, o tamanho do canal pélvico, relacionando com a cabeça do filhote, para ver se o filhote consegue passar, né? O ultrassom que vai realmente avaliar a viabilidade fetal. Se esse feto já está em sofrimento fetal ou não. E vai conseguir verificar a frequência cardíaca desse feto. O normal é entre 180 e 220 partimentos por minuto. Se estiver abaixo de 180, já é indicativo que esse feto está ali em sofrimento, tá? Então, deve-se agir rapidamente. Outra coisa que dá para se avaliar no ultrassom é o peristaltismo intestinal fetal. Quando o feto já está pronto para nascer, ele já vai ter esse peristaltismo intestinal. Então, é um indicativo. O tratamento da distocia. Deve-se refazer a redução do estresse. Então, às vezes, o tutor fica indo toda hora lá ver se o feto nasceu. Toda hora lá ver se o filhotinho nasceu. Isso pode acabar inibindo todo o desencadeamento do parto, né? Só devido ao estresse. Então, é importante sempre orientar. Deixa ela ficar quietinha ali. Não precisa toda hora ficar ali entrando. Também, essa redução do estresse é bem importante, tá? Outra coisa é fazer o toque vaginal. Porque lembra que eu expliquei que quando o feto está insinuado ali no canal de parto, ele encosta na parede dorsal da vulva e acaba estimulando, fazendo a liberação de ocitocina que vai contrair o útero. Então, às vezes, se não tem o feto insinuado ali, às vezes, só com o toque vaginal, você já vai estimular, fazer ocorrer esse reflexo de Ferguson e ter a contração uterine. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Pode-se fazer também o tratamento clínico, vou falar mais para frente. Às vezes, só com a palpação digital, consegue-se fazer a correção da postura fetal. Ó, como aqui, por exemplo, né? Coloca um indicador, se a cabecinha estava para baixo, tentar dar uma tracionadinha, uma levantadinha na cabeça, para ela encaixar no canal de parto e ter a expulsão do filhote. Outra opção seria a episiotomia, em casos de vulva infantil, por exemplo. Que o canal pé está adequado para passar esse filhote, mas o canal vaginal é muito pequeno, então é muito apertado e o feto não consegue passar. Então, pode-se fazer uma incisão, uma abertura desse canal vaginal, para que o feto possa passar. E a outra opção é a cesariana, que eu vou explicar sobre as indicações dela. Tratamento clínico. Pode-se utilizar a ocitocina, mas por isso que é muito importante a gente fazer um exame físico minucioso. Lembra do toque vaginal, do reflexo de férgico, da inércia uterina primária? Na inércia uterina primária, há uma falha na contração uterina. Então, esse útero não está contraindo. Então, a ocitocina é bem-vinda, porque ela vai estimular a contração desse útero que não está contraindo. Mas já em casos de inércia uterina secundária, você pode dar a ocitocina, mas não vai adiantar, porque o útero está contraindo. O problema não está no útero. Porque tem alguma obstrução que não deixa esse feto passar. Então, às vezes você vai dar a ocitocina, vai ficar estimulando, estimulando a contração uterina. Às vezes podendo levar até uma ruptura uterina. Muito importante diferenciar esses dois, então. A ocitocina pode ser usada de 0,5 a 1 unidades internacionais por quilo, intramuscular a cada duas horas. Ou também pode ser utilizada em infusão contínua. Então, você vai acabar gerando uma contração mais uniforme. Que pode ser utilizada de 0,1 unidades internacionais por quilo, por hora. Certo? A ocitocina, então, vai fazer com que aumente a contração, a frequência da contração. Já o gluconato de cálcio e a glicose, eles vão auxiliar, aumentando a intensidade dessa contração. Então, às vezes o animal já está muito tempo em trabalho de parto, já está em exaustão. Então, ele já estava com uma perda de apetite. Então, ele já não estava se alimentando devido ao início do parto. Às vezes ele já está em uma exaustão de contração. Então, o gluconato de cálcio e a glicose vão auxiliar nessa parte. Outra coisa que dá para se fazer também é uma analgesia. Que é importante, dá para fazer um tramal, um tramadol, uma dose baixa, 2 miligramas por quilo. Para deixar essa fêmea sem dor e fazer todo esse tratamento. Às vezes só com o gluconato de cálcio, com a glicose, com a analgesia. E reduzindo o estresse, às vezes até fazendo umas caminhadas com essa fêmea. Ela consegue parir sem maiores intervenções. Mas é muito importante para direcionar se é necessário fazer um tratamento clínico ou não. Fazer o toque vaginal. Nem precisa de um tração. Se você está em um plantão, por exemplo. Você faz o toque vaginal. O reflexo de Ferguson deu negativo. Não está tendo contração. O problema pode estar aí. Então, vamos tentar aplicar uma citocina, por exemplo. Ah, fiz o toque vaginal. Está tendo contração terina. Então, onde que está o problema? Então, é muito importante para direcionar esse tratamento. Outra coisa importante é que se a taxa de abatimentos cardíacos fetais diminuir com a aplicação do cálcio ou da ocitocina, não é indicado novas aplicações. Entrando nas indicações da cesariana, propriamente é dito. Então, é indicado a cesariana. Quando tiver fetos grandes, mal posicionados ou mal formados, não vão passar no canal pélvico. Então, não adianta ficar aplicando citocina, gulconato de cálcio, glicose, que não vai passar. Quando essa fêmea tem um tamanho reduzido do canal pélvico, também o filhote vai acabar não passando. Então, às vezes dá para fazer a mensuração no raio-x, como eu comentei anteriormente. O tamanho do canal pélvico com o tamanho da cabeça do filhote, para ver se dá para passar. Em casos de inércia uterina primária não responsiva ao tratamento clínico, então é aquele útero que não está contraindo, você aplica o citocina, aplica o gluconato de cálcio, aplica a glicose e mesmo assim esse útero não consegue expulsar os filhotes. Então, indicado a cesariana. E em inércia uterina secundária, já é indicado de cara a cesariana, nem passar por um tratamento clínico. Já é indicado a cesariana porque se trata de processos obstrutivos. Então, é alguma coisa obstruindo o canal de parto que não deixa esse filhote nascer. Então, já é indicado a cesariana. Má consolidação de fraturas pélvicas, que vai diminuir o canal pélvico, então esse filhote não vai conseguir passar. Em casos de morte ou decomposição fetal, já é indicado a cesariana. Em casos com histórico de distocia, também, se o animal já teve distocia na cria anterior, provavelmente ele vai ter nessa, na próxima. Por isso que, em caso de distocia que é feita cesariana, já é indicado fazer a castração junto. E provavelmente, na próxima preguiça, ela vai ter distocia novamente. Claro que quando se trata de animais de reprodução, isso não acontece. A cesariana pode ocorrer de forma profilática, principalmente em raças brachicefálicos e matrizes, que se sabe que aquele animal vai ter distocia. Então, já dá para fazer um planejamento dessa cesárea, antes que o animal fique mal ou precise de uma cesariana de emergência. Se já se espera que ele tenha distocia. Nessa imagem, pode-se observar a síndrome do feto único. Então, apenas um filhotinho. O que acontece? Às vezes, eles ficam grandes demais. E aí, às vezes, não conseguem passar no canal pélvico. Outra coisa que pode desencadear a distocia na síndrome do feto único, é que lembra que eu falei que quem determina que o parto vai iniciar é o filhote? Então, o filhote libera corticoides fetais que vão iniciar o trabalho de parto. Quando tem um feto único, esses níveis de cortisol, de corticoides que esse feto produz, pode ser baixo e não desencadear o início do parto. Então, pode ser uma das causas de distocia. Às vezes, nem é porque ele é grande. É porque ele produziu tão pouquinho corticoide fetal que não iniciou o trabalho de parto. Outro caso seria a hidropsia dos fetos. Então, ele vai ficar com um acúmulo de água, ele vai ficar edematoso. E com isso, às vezes, ele não vai passar no canal de parto. Outro problema, tumores vaginais. Então, às vezes, o útero está contraindo, está tudo certo aqui. Ele está com reflexo de Ferguson, mas tem algo ali na vagina obstruindo que pode contrair a vontade, não vai conseguir passar. Então, já é indicativo a cesariana. Torções uterinas também, por exemplo, o útero pode estar contraindo, ter reflexo de fetos. Mas, o útero torcido não vai conseguir parir o fioide. Então, o objetivo da cesariana é remover os fetos do útero o mais rápido possível. Recomendações mais antigas indicavam fazer a incisão no corpo do útero. Já as recomendações atuais, os últimos artigos, indicam fazer uma incisão na face dorsal do corno uterino. Isso porque toda incisão gera uma cicatriz que pode levar a uma estenose aqui do corpo uterino. Fazendo com que, em uma próxima prenhês, possa ter uma distocia devido a uma estenose do corpo uterino. Então, a indicação é escolher um corno, fazer uma incisão na face dorsal ampla. Ampla para gerar menos trauma para esse útero na hora que estiver retirando os filhotes. Também não muito amplo, no tamanho suficiente para a passagem dos filhotes. E os filhotes do outro corno, ele é ordenhado até aquela incisão. Outro detalhe seria fazer um descolamento delicado da placenta. A placenta é aderida ao útero. Então, se você for bruto e puxar de qualquer jeito essa placenta, pode gerar uma hemorragia difusa intrauterina. Não vai ser uma artéria que você consegue pinçar, por exemplo, e ligar. Vai ser uma hemorragia difusa. Então, é importante fazer esse descolamento da placenta no útero de forma delicada. E retirando esse feto, essa placenta, para que não ocorra uma hemorragia difusa intrauterina. Depois, se faz uma sutura de viscera oca. Então, duas camadas. Pode ser um simples contínuo, seguido de uma invaginante. Um fio de sutura absorvido. Então, como conclusão. Às vezes, você pode não ter o ultrassom disponível na clínica naquele momento. Às vezes, você está fazendo um plantão. Mas, com o toque vaginal, você já pode começar a direcionar o seu tratamento. Claro que, se tiver um ultrassom, é muito melhor. Porque ele consegue avaliar a viabilidade fetal. Conferir os batimentos cardíacos. Se o feto já está em sofrimento fetal. Mas, o reflexo de Ferguson, ele já vai conseguir te dar um direcionamento para o seu tratamento. Então, o reflexo de Ferguson está positivo ou está negativo? Está ausente ou está presente? E a outra questão seria ter uma equipe treinada. Se você for fazer uma cesariana, você precisa de outra pessoa para cuidar dos filhotes. Por exemplo, enquanto você está fazendo a cesariana. Muito importante fazer os cuidados neonatais. Então, depois que é retirado esse filhote do útero, tem que limpar bem, secar bem esse filhote. Fazer o aquecimento. Desobstruir as vias aéreas. Pode ser com uma canuazinha, com um aspirador, por exemplo. Uma sondinha, coloca no nariz, na boquinha. Desobstrui as vias aéreas. Limpa bem, estimula. Como se fosse a cadela, ou a gatinha lambendo, de baixo para cima. Limpa, seca bem esse filhote. Faz esse aquecimento desse filhote. E acabou a cirurgia, já colocar esses filhotes para mamarem. Para ingerirem o colostro. É muito importante. Não perder tempo e já colocar os filhotes para mamar. Com as gatinhas, a mesma coisa. A gatinha está ali acordando. Já colocaram os filhotes para mamar. Mais filhotes. A pesadariana é uma cirurgia muito fofa. Todo mundo quer ficar cuidando dos filhotes. Eu queria agradecer a atenção de todos. A palavra-chave dessa palestra são filhotes. Podem colocar lá. A palavra-chave é filhotes. Para vocês conseguirem fazer a inscrição da palestra. E ganharem o meu certificado. Eu queria agradecer a comissão do grupo de estudos, do GEPA, pelo convite para eu palestrar sobre esse tema que eu achei muito importante. E qualquer dúvida, eu estou disponível. Podem me chamar no direct, no Instagram Carol Simeão. Ou se quiserem me mandar um e-mail, pode me mandar se tiverem alguma dúvida. E estou aberta a perguntas. Tá bom? Obrigada. Tchau.